Quando o amor toca o coração, traz um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque e nada mais pra me fazer feliz como só você me faz. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quando o amor toca o coração, o tempo para. A vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. É como poder sonhar e nunca acordar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.